Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos, Jova aqui, tem muita coisa pra gente falar em mais um nome que surge aí com o possível reforço de São Paulo. Vamos falar, falar de Alexandro, que fechou com o Flamengo. Beleza? Vamos mostrar aqui a data dos jogos da Libertadores, né, das quartas e finais da Libertadores, como o Imbolo anunciou as datas, vamos comentar e mostrar pra vocês aqui. Tem muita coisa pra gente falar aqui, tá bom? Além do São Paulo aí, nas três competições, quarta-feira a gente começa o mata-mata contra o Galo. Quero falar um pouquinho desse jogo também, que eu vejo o São Paulo com muita chance de passar, tá? Mas esse jogo de quarta-feira é muito importante fazer o resultado, beleza? A gente já conversa. Triplo, deixa aí primeiramente o CCC, curte, compartilha e comenta, que é muito importante, inscreva-se no canal, cara pálida. É gratuito, não custa nada, você não perde o dedo e ajuda a fortalecer a mídia alternativa. Beleza? Vamos que vamos, galera. Deixa eu começar aqui a falar numa atitude bonita e rara do Caleri, né? O Caleri se ofereceu, né, pra pagar todas as despesas do jogador Esquierdo, né? Jogador aí que pertence ao time do Nacional, teve um mau súbito no Morumbi. As notícias não são animadoras com relação ao Esquierdo, galera, infelizmente as notícias não são animadoras. O que a gente tem que fazer é rezar pela recuperação do cara, né? Tá na mão dos médicos e de Deus o cara, né? Não tem o que a gente fazer, né? As notícias não são boas. Inclusive o Michel Araújo saiu de campo chorando ontem, todo mundo imaginou, porque ele tá assim, né? Era exatamente por conta do Esquierdo, que é contra... é uruguaio assim como o Michel Araújo, né? Mas o legal, achei uma camisa muito bonita que o São Paulo entrou no jogo ontem, né? Aquela camisa com o nome do Esquierdo, Força Esquierdo, né? Representando o Uruguai, o sol do Uruguai. Achei uma camisa muito bonita. E a atitude do São Paulo tá sendo muito bem comentada lá fora, tá? Tava vendo matérias aí, principalmente de jornais, comentaristas esportivos lá do Uruguai, mas fazendo muito elogio ao São Paulo e aos jogadores do São Paulo, ao elenco do São Paulo, né? Por essa força que estão dando aí ao Esquierdo, né? A família dele e também aos amigos do jogador. Então o São Paulo tá muito bem falado lá e a gente já deixa aqui, cara, pensamentos positivos. Não adianta ficar com negatividade também nesse momento, né? É torcer pro cara sair dessa aí e tá na mão de Deus. Dos de Deus e dos médicos aí, né, galera? Atitude muito rara do Caleri, que ofereceu o cartão dele pra pagar todas as despesas aí médicas do jogador. Boa, Caleri! Bom, vamos lá, galera. Deixa eu falar um pouquinho do São Paulo e Atlético. Depois a gente fala aqui do novo nome que surgiu aí, que o São Paulo tem interesse pra contratar pra Volância. Eu assisti Atlético e Fluminense. Pra estudar um pouquinho o time do Atlético, né? Que é o próximo adversário do São Paulo aí na Copa do Brasil. Quarta-feira é o primeiro jogo. Galera, o Atlético tá jogando com uma linha de três, três zagueiros, dois alas, né? Um deles é o Arana, jogando como um ala esquerdo. O Atlético, galera, defensivamente, é um time que deixa muito a desejar. Nesse jogo contra o Fluminense não tinha tido ainda a volta do Hulk. Talvez ele volte contra a gente, não é certeza. Ofensivamente, o Galo tem um bom time. Defensivamente, é muito frágil. Vamos pra cima, Zuba. Vamos pra cima pra definir aqui o primeiro jogo. E outra coisa. O Atlético não tá se encontrando dentro de campo. Aquele Atlético do começo da chegada do Milito é outro Atlético, né? É outro Atlético completamente diferente. Tem que se respeitar, tem, porque é um time de camisa pesada, tem excelentes jogadores, né? Se você pega no papel, é um dos melhores times do Brasil. Mas vive um mau momento. São Paulo tem que se aproveitar nesse primeiro jogo. Fazer uns dois gols de diferença vai pra Minas sossegadão. Se não der pra fazer dois, três gols de diferença, que pelo menos vença o jogo. Que abra pelo menos um a zero na frente. Um gol de diferença. Pra chegar lá, pelo menos com a vantagem do empate. Isso é importantíssimo. Mas pelo que eu vi do Atlético, perdeu em casa pro Fluminense, que tava mal no Brasileiro. Que tá mal no Brasileiro. Olha, se o São Paulo fazer uma partida boa, igual fez o primeiro tempo ontem, igual fez contra o Flamengo. Lembra o São Paulo e o Flamengo? Partida que eu achei muito boa do São Paulo também. Primeiro tempo ontem também. Só que tem um detalhe. Esses dois jogos que eu citei aqui, que eu passei como exemplo, eram dois jogos com o Lucas jogando como meia. E a gente sabe que, infelizmente, não é isso que vai acontecer. Vamos botar o Zé Schillick de meia amanhã. O Zé Cartão amarelo. O Zé Cartão pra jogar de meia. Cara, na boa, velho, é momento de decisão. Não dá, velho. Você tem que jogar com a melhor peça em um determinado setor. Pra mim, o Lucas tem que ser o meia hoje. Mas deixa a sua opinião. Lucas ou Luciano como meia na quarta-feira? Deixa aí nos comentários. Beleza? E nada contra o Luciano, tá? Antes que começam os Luiz Zé. Nada contra. Só que como meia, ele não rende. Ele é um excelente jogador dentro da área. Ele finaliza bem. Fora da área, pra mim, ele atrapalha o São Paulo e atrapalha o futebol do Lucas. E não vou cansar de falar essa merda aí. Entendeu? Porque eu não quero ver o São Paulo ser eliminado de uma Libertador, de uma Copa do Brasil, por conta dessa insistência nojenta, né? Pra inflar o ego do seu Zé Cartão aí, né? Bom, galera, ó, o nome que abriu negociação com o São Paulo é o Santiago Colombato, tá? O jogador é volante, segundo volante. É isso que me preocupa. O São Paulo tá precisando mais de um primeiro volante, né? Então, isso me preocupa um pouco, galera, né? A questão do Colombato aí, porque ele é um primeiro volante. Ele é um segundo volante e não um primeiro volante, né? Até que ponto vale a pena o São Paulo trazer mais um segundo volante pro elenco? O São Paulo precisa de um cara pra dar um descanso também pro André Silva. O São, mas vamos lá, o São Paulo não coloca um grande otimismo na negociação, pois, além de acertar com o jogador, o clube precisa perder liberação do Real Oviedo, né? E talvez pagar uma taxa ao León. León, que é o clube que detém os direitos federativos do jogador, né? Não, notícia do Alexander Vieira. Então, velho, se o São Paulo não tá botando fé, imagina o torcedor. Então, não adianta a gente botar fé, né? Aliás, velho, é triste ver o São Paulo nessa situação, né? Financeira, eu digo. O São Paulo não consegue concorrer com ninguém mais, gente, por jogador nenhum. E não é craque, não é jogador de patamar estupendo, muito longe disso. A gente não consegue concorrer com ninguém, velho. Quando a gente vai ver o São Paulo instável financeiramente de novo, né? Fica a pergunta no ar, tá? Então, o nome do jogador é Santiago Colombato aí. São Paulo iniciou, ainda tá em processo, tá iniciando a negociação, as negociações aí com o jogador e com o staff dele, tá? Precisa de volante? Precisa. De um primeiro volante, primeiro volante. Eu acho que o Paul Fernandes cairia muito bem com uma luva, né? Aliás, o jogador é o Kuzubaquer. E o lateral esquerdo, não preciso nem dizer, né? Ontem jogamos com dois laterais improvisados. Se bem que eu acho que foi bem pra caramba o Ferrares improvisado. Mas o lateral esquerdo, a gente precisa com urgência do lateral esquerdo. Beleza, galera? Tomara que o São Paulo aí consiga trazer um lateral esquerdo. O lateral esquerdo do São Paulo tá tentando agora é o português Mário Rui, né, galera? Depende do jogo. O São Paulo fez a proposta pro jogador, teria acertado a proposta com o jogador, né? O São Paulo tinha feito uma proposta pelo Nápoles, tá aguardando a resposta do Nápoles. Isso me parece muito com a questão do Boca, né, e do Paul Fernandes e do Tiago Mendes, né? Parece muito com a negociação do Tiago Mendes também aí, a questão do Mário Rui, né? São Paulo deu uma subidinha na oferta, né? Na oferta pra ver se o Nápoles consegue liberar ele aí, lateral esquerdo do Mário Rui. Precisa muito de lateral? Só que o prazo tá acabando aí. Hoje é dia 26, dia 2, que já tá aí já, fecha a janela. Aí ferrou, né, galera? Aí ferrou, vou ter que continuar improvisando em mata-mata de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil. É muito complicado, velho, é muito complicado, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera. Os jogos da Libertadores tiveram datas aí definidas pela Comembol, né? Colocó, o River vai acontecer aí no dia 17, né? Do 9, o jogo de ida em Santiago e o jogo de volta lá em Buenos Aires no dia 24. Fluminense joga no dia 18 no Rio de Janeiro e vai decidir fora contra o Galo no dia 25. Olha só, hein? Botafogo e São Paulo começam a decidir lá no Rio de Janeiro no dia 18 do 9, 21 e 30. Provavelmente jogo da TV aberta, né? E a volta também, 21 e 30, no Morumbi, no dia 25, tá? Flamengo e o Peirão começam a decidir no Rio de Janeiro, né? Às 19 horas, no dia 19 e a volta no dia 26, lá em Montevidéu, tá? Então, essas são as datas aí dos jogos da Taça Libertadores de América aí. Quartas de finais é o sonho, acho que de todo São Paulino, né, velho? Eu acho que é o sonho de qualquer São Paulino. Se me perguntar, Jô, você prefere ganhar Brasileiro e Copa do Brasil junto ou você prefere ganhar só a Libertadores? Só a Libertadores, gente. Só a Libertadores. Porque seria o primeiro teto, a premiação é enorme, apesar da Copa do Brasil também der uma premiação gigante. Mas essa Libertadores levaria o São Paulo para dois mundiais esse ano, o ano que vem, né? No caso do ano que vem, o Super Mundial. Então, velho, nossa, mano. Fora a questão financeira, só a participação no Super Mundial, o clube vai arrecadar 300 milhões, velho. Só para participar. Isso seria uma salvação financeira para o São Paulo, né? São Paulo, dá uma chegada na Comembol lá, né? Se enturma lá com a galera da Comembol, né? Embaixador. São Paulo está bem falado, merecidamente aí, por conta aí do apoio que está dando ao esquerdo, né? Se enturma na Comembol lá. Pelo menos para blindar a gente contra más arbitragens. Pelo menos para isso. Não é para ser ajudado. Pelo menos para blindar o São Paulo contra péssimas arbitragens. É que dá medo, né? A imprensa argentina não quer brasileiro campeão de jeito nenhum mais, né? Então, isso assusta. Uma final contra o River lá, velho, vai ser ruim para qualquer brasileiro. Tá. Galera, falar do Alexandro que acertou aí com o Flamengo, né? O jogador que o São Paulo estava há dois, três meses conversando, aí acabou acertando com o Flamengo, né? Está saindo na mídia aí, eu vi em vários portais aí, né? Informação que ele teria acertado com o Flamengo por um milhão e oitocentos por mês. Eu não acredito. Isso daí para mim é informação que vem de... Isso daí para mim é informação de alguém próximo do São Paulo. Tá. Porque o Flamengo não quis pagar isso para o Gabigol, gente. Qual a justificativa que o Flamengo ia oferecer? Quase dois milhões para o Alexandro, sem clube no mercado. Não tem justificativa. É para o São Paulo dar uma amenizada nessa perda do Alexandro. Eu não acredito nisso, tá? Não acredito. Estou lendo algumas informações também da notícia da imprensa do Rio de Janeiro com relação a isso. Eu não vi lá, pelo menos o jornalista que a gente confia lá no Rio, falar que esse valor aí, tá? Nem falaram sobre valor. Eu acho que o Flamengo não pagaria isso para o Alexandro. Quase dois milhões. O Gabigol pediu e o Gabigol tem uma puta de uma história no Flamengo, né? Se os caras não quiseram pagar dois milhões para o Gabigol, pagaria um oitocentos para o Alexandro? Eu duvido. Eu continuo com a minha opinião. Eu duvido que o Flamengo vai pagar isso para ele. Deve para mim ter fechado na casa de um milhãozinho, por aí. Entendeu? É muito para a gente, para a nossa atual situação, um milhão? Eu acho que sim, cara. Acho que seria, né? Mas, enfim, não adianta ficar chorando o leite derramado agora buscar um lateral aí, porque é uma vergonha um time do Saman de São Paulo ter que improvisar jogador na lateral por não ter lateral. É uma vergonha. Galera, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. que eu ri muito hoje, né? Assistindo o novo episódio de Fiodinha na situação, né? Fiodinha, cracudo. Quem pergunta, ô, Jô, mas cadê as aventuras? Cadê o Fiodinha? O Fiodinha sumiu? Não, galera. O Fiodinha está aparecendo no GTA RP aí, nas aventuras dele, lá no canal Jovanelli Action. Deve soltar um trecho para vocês aqui, do nosso querido, majestoso Fiodinha. Fiodinha jogando o motorista de ônibus no mar. É pouco malbeu esse menino, hein? Ó, o busãozinho no mar. Só para a galera entender. Eu rachei o bico. O cara estava fazendo uma corrida na cidade. Aí, como é que a passageira... Está quase morrendo afogado lá e não sai do busão, ó. Com medo do Fiodinha. Aí, galera, aí o cara estava pegando os passageiros da rua e o Fiodinha começou a embaçar na dele, né? E ele não dava atenção com o Fiodinha, não parava o ônibus. Só porque ele viu o Fiodinha com essa faca na mão e ficou com medo, né? Mas, enfim. Aí foi o desfecho final do motorista de ônibus, ó. Fiodinha jogou ele dentro do... Ô, mano, desce daí eu conversar aqui, velho. Esse foi o desfecho. O cara não quis simplesmente, né? O cara não quis simplesmente conversar com o Fiodinha. Estava com medo do Fiodinha. Fiodinha jogou o busão dele para dentro do mar. Quer acompanhar? Quer acompanhar a jornada lá? Tanto do personagem Jovão, bem diferentão, como do Fiodinha, cracudo? Cola no Jovanelli Act. O link está na descrição. Clica lá nas nossas gameplays, que está bem bacana, tá bom? Quer dar risada? Cola nas gameplays. Você vai acompanhar esse e outros vídeos lá no Jovanelli Act. Beleza, galera? CCC, curte, compartilhe, comenta, que é muito importante. Se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, quem é carapada? Sim, o tricolor paulista. Tamo junto.